Boa noite. Vou declamar um poema. É da poetisa Ilda Hust. Vamos lá. Iniciei mil vezes o diálogo. Não há jeito. Tenho me fatigado tanto todos os dias, vestindo, despindo e arrastando amor. Infância, sóis e sombras. Vou dizer coisas terríveis à gente que passa. Dizer que não é mais possível comunicar-me. Em todos os lugares o mundo se comprime. Não há mais espaço para sorrir ou bocejar de tédio. As casas estão cheias. As mulheres parindo sem cessar. Os homens amando sem amar. Ah, triste amor desperdiçado. Desesperançando o amor. Serei eu só. A revelar o escuro das janelas. Eu só. Adivinhando a lágrima em pupilas azuis. Morrendo a cada instante. Me perdendo? Iniciei mil vezes o diálogo. Não há jeito. Preparo-me e aceito-me. Carne e pensamento desfeitos. Ententemos. Meu pai, o poema desigual e torturado. E abracemo-nos depois em silêncio. Em segredo.